Rapaziada, isso aqui que eu tô falando pra vocês, ó Já deu 5 mil reais aqui, ó Abacendo Já não tanca ali, ó Vê se tem condições isso aqui, cara Não tem condições E eu vou ter que fazer mais um abacimento ainda O frete foi 11 mil real O frete foi 11 mil real Olha aí, ó Eu tenho que fazer mais um abacimento pra chegar no Mato Grosso ainda Aí eu falo pra vocês, tem condição isso? Não tem, cara Não tem, vai parar Os caminhões vão parar em pano e seca Pano e seca na rodovia Não, não para não 5,200 Tá vendo? Isso é aqui na Bahia, viu Aqui no Aldo De De barreiras Aí, ó 5,500 reais Ele vai arredondar aqui agora Vixe, vai passar de 5,500 Vai passar Vai passar a palco Tchau